Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando vencer a de você Sentando, jogando de quatro na onda Tu vai, tu vai Nós tá parando pra relatar uma história De uma conhecida minha, que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Diga, sabe o que ela faz, que também é pirainha Chama, chama ela de piranha Porque de piranha não tem nada Maria tem sócio, estude, é sempre equilibrado Cinquenta por cento, santa e os outros Cinquenta safadas, cinquenta por cento, santa e os outros Cinquenta safadas, cinquenta por cento, santa e os outros Cinquenta safadas, cinquenta por cento, santa Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando vencer a de você Sentando, jogando de quatro na onda Tu vai, você sabe que eu me amar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando vencer a de você Sentando, jogando de quatro na onda Tu vai, você sabe que eu me amar Original, maloca, o melhor que tem Não existe Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando vencer a de você Sentando, jogando de quatro na onda Tu vai, tu vai Nós tá parando pra relatar uma história Tinha uma conhecida minha, que também é minha vizinha Aqui na quebrada, todo mundo já conhece Diga, sabe o que ela faz, que também é pirainha Chama, chama ela de piranha Porque de piranha não tem nada Maria tem sócio, estude, é sempre equilibrado Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando vencer a de você Sentando, jogando de quatro na onda Tu vai, você sabe que eu me amar Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando vencer a de você Sentando, jogando de quatro na onda Tu vai, você sabe que eu me amar Original, maloca, o melhor que tem Não existe